Na Babilônia Eu quero me mudar, você pode me levar, nada que tá envolvido, quero mais ficar na ilha, na ilha dos sonhos Pra onde ele foi, cansei de me esperar, onde ele está, não está aqui Pra onde ele foi, preciso te encontrar, porque fugiu, fugiu de mim O cérebro azul, o sol da pente no mar e no sul, e a parede um churro, vencerei a mulher Eu quero me mudar, você pode me levar, nada que tá envolvido, quero mais ficar na ilha Na ilha dos sonhos Na ilha dos sonhos